Ai que lindo! O que ficou? Fala moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui! Trazer um pra vocês mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu trouxe um pro canal mais um vlog! Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque vai ser uma competição! E para esse vídeo eu chamei aqui a Ana Moscone, Carol, eu chamei aqui também a Laís e o João São Paulo! Galera, como vocês podem ver, nós temos aqui na nossa frente várias e várias e várias peças de leg! Cara, muitas peças mesmo! E aí, o que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Simples! Nós vamos ver quem faz a melhor casa de Lego! Cara, vai ser muito da hora porque assim, Lego é uma coisa que, nossa, todo mundo já deve ter brincado na vida! Entendeu? Todo mundo já usou, já brincou, já se divertiu! Então hoje a gente vai pegar e tentar fazer uma casa super legal, ok? E aí no final, vocês vão analisar as nossas casas e vocês vão colocar nos comentários qual foi a casa mais legal, fechou? Então é muito importante vocês ficarem ligadões aí no vídeo, em cada segundo do vídeo aí, para vocês realmente ficarem a par de tudo, para no final vocês terem uma opinião boa! É, você não escolhe o errado, né? Quando eu não ver tudo, pode perder nada! É isso! Quero pedir também para você, ó, deixar o seu like! Porque 100 mil likes é a meta, 100 mil joinhas, por favor, arrebenta aí de like, tá? Se inscreve no canal para você não perder nada, ativa o sininho para receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito! Esses são os horários de vídeo, não percam, só vídeo massa, só vídeo top! Lembra também de seguir aqui, ó, nas redes sociais, segue, 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 para você ficar ligadão em tudo, ficar sabendo de tudo e é isso aí, fechou? Então, bora lá, o tempo que nós vamos ter para fazer... Vocês são tempos bons, hein? Ah, pelo amor de Deus! Uma casa de Lego, no mínimo uns 40 mil, né? É, não vem que eu seja de 15 minutos, não! 30 minutos para cima! 35 minutos e não se fala mais isso, ok? Então, fechou, vamos que vamos, galera! 3, 2, 1 e... Valém! O que é meu? Não! O que é meu? O que é meu? O que é meu? O que é meu? Cara! Bom, galera, vamos lá, eu estava pensando aqui como que eu faria a minha casa de Lego, né? E aí eu decidi fazer a maioria das coisas com uma cor só. Então eu decidi colocar aqui a casa de azul, tá? E basicamente é isso que eu vou fazer. Eu estava pensando, cara, eu vou fazer uma casa não tão... Ah, tal, vou fazer uma casa simples, mas uma casa aconchegante, tá? Então eu vou pegar, ó, fazer aqui as paredes, assim, exatamente. Vou fazer as quatro paredes, tá? Vai ser uma casa relativamente alta aqui, beleza? E aí eu vou fazer a mesma coisa assim, ó, desse lado, entendeu? Então vamos lá, vamos fazendo, ó, vou encaixar aqui um em cima do outro. Eu estou até pensando se eu faço, sei lá, uma área externa, piscina, né, algo assim. Porque como eu estou usando o azul, né, eu posso até, sei lá, utilizar isso, né? Mas não sei, eu estou na dúvida ainda. Mas deixa eu ver aqui, aí, beleza. Bom, duas paredes nós temos. Só estou pensando como que eu vou interligar essas paredes. Talvez com esses bloquinhos pequenos, ó. Aí, ó. Aqui fica bom, ó. Não. É, não está tendo um lugar para interligar, cara. Ah, aqui, ó. Aqui, ó, beleza, viu? Hum, agora ficou bom. E aí eu vou pegar, vou colocar aqui e vamos crescendo. Assim. E aí depois eu vou ter que fazer um telhado, cara. Um telhado para ficar certinho, né? Então bora continuar e vamos ver o que vai dar. Bom, galera, agora é minha vez. Eu estou aqui com a minha casinha amarela, que eu escolhi a cor amarela para fazer minha casa. E eu já meio que comecei a montar, tipo, a parte do fundo. Porque, assim, eu quero fazer uma casa monumental, sabe? Ó, eu usei os telhadinhos já, porque tinha na cor amarela. E aí eu falei, ah, vou fazer uma casa com vários telhadinhos e tal. Então, tipo, montei aqui. O que acontece? Tudo que eu estou fazendo de um lado, eu já estou pensando em fazer do outro. Então, tipo assim, ó. Peguei aqui, ó. Peguei isso aqui, ó. Então agora eu vou ter que fazer igual do outro lado, para poder encaixar. Tipo, eu não sei se vai ficar assim ou assim. Ó, assim é legal. Eu consigo encaixar e ir fechando a parede, entendeu? Quer ver? Ó. Aí eu tenho esse aqui, outro que eu montei também, que é assim, ó. Ó só, já vai dando uma cara de casa, entendeu? Então aí, tipo, aqui seria a entrada principal. E é uma casa meio monumental. Ela vai... Ela é grandiosa, ela vai crescendo. Aí eu preciso, tipo, encaixando as peças, porque eu acho que eu não posso deixar buraco vazado, né? Senão vai parecer que está aberta a casa. Tem que fazer ela bem protegida. Então eu peguei umas aulas aí de Minecraft com o Pedro, né? Vocês viram que a gente fez vídeo. Então eu estou, meu, tentando montar aqui. Eu não sei. Eu acho que... Ah, de repente eu posso fazer esse aqui. Quer ver? Será que tem outro desse? Puxa, não tem. Ah, tem aqui. Ó. Ah, de repente eu posso fazer uma entrada assim, ó. Ó que legal. Eu consigo deixar, tipo, uma entrada, um portão. Esse aqui é um portão. Quer ver? Vou fazer um portão, ó. Ó que lindo esse portão. Ó, já fiz um portão aqui. Um portal, na verdade, ó. Que daí você já tem acesso à casa. Nossa, muito legal, sério. Estou adorando. E aí eu vou mexendo aqui. Agora eu preciso dar um jeito de fazer um telhado também. Porque eu preciso cobrir aqui dentro, né? Eu não sei se eu junto, se eu coloco esse telhado aqui assim, ó. Se eu fizer isso aqui, quer ver? Ai, vocês levam meio duro. Aqui, ó. Pra fechar aqui, ó. Ó. Caraca. Ai, daí eu juntei tudo, tá vendo? Ó, tá ficando uma peça inteira já. Que eu consegui unir os dois lados. Esse aqui é aqui. Aí. Aí tem que quebrar na cabeça aqui pra montar, né? Pra fazer o negócio certinho. Ó, mas tá ficando legal. Eu tô achando legal. Vamos ver o que eu vou aprontar. Bom, galera. O que eu tô pensando aqui? Eu escolhi, né? A cor verde, né? Peguei todas as peças verdes que tinha. E eu vou começar a fazer a minha casa pelo telhado, né? Por quê? Porque o telhado vai ser mais difícil de fazer se a casa já estiver montada. Porque corre o risco de cair, entendeu? E aí com o telhado montado, eu monto a casa e só posiciono o telhado com calma. E aí as minhas técnicas de Minecraft me dizem que eu vou fazer uma casinha, um telhado, na real. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Eu já fiz a primeira camada, né? E vai seguir assim, ó. Por pelo menos uns quatro bloquinhos. Aqui, ó. Que nem esses aqui. E vai ser mais ou menos esse comprimento. Aí eu vou fazer uma casa quadrada, né? Quadrado mesmo. E só vou posicionar em cima o telhado. E basicamente vai ser isso. Vai ser bem simples, porque eu não tenho muita peça pra utilizar, né? Infelizmente. E eu acho que conta bastante as minhas técnicas de Minecraft aqui. Por quê? Porque é tudo quadrado, tudo retângulo, né? Nada que não seja diferente do Minecraft. Eu só tenho que ver as... Ó, mas tem peça aqui, ó. Que cai, ó. Tem que tomar cuidado com isso. Mas é isso aqui, ó. Tá certo. Olha lá. Tá vendo? E aí eu vou montando, fazendo telhado, um de cada vez. E... Acho que até dá pra usar esse. Não, eu vou guardar esse pra casa. Enfim, vocês vão ver. Minha casa vai ficar muito top. Bom, gente. Já tô fazendo a minha casa aqui. Já montei alguns aqui. Eu comecei a montar por partes, assim. Porque eu acho mais fácil depois pra ir encaixando, sabe? Ai, Jesus. Ó! Vai brincando. Esse aqui eu acho que eu vou colocar... Não sei se eu faço assim. Deixa eu ver. A minha casa, gente, vai ser uma casa mais assim. Não vai ter muita coisa, entendeu? Não vai ter muita coisa porque também não tinha muitas peças vermelhas. Eu quis fazer a minha casa vermelha. Então vai ser uma casa mais de praia. Uma casa mais assim... Mais de boa, entendeu? Eu acho que desse lado fica melhor porque é do outro. Olha que legal. Agora... Eu queria tentar fazer, tipo, uma escada, sabe? Deixa eu uma escada assim. Vou tentar encaixar esses aqui, ó. Menorzinhos. Pra eu tentar fazer uma escada. Hum... Ah, tá. Esse aqui vai aqui. Gente, não é tão fácil não, tá? Parece ser fácil, mas não é não, viu? Nó! Dá um trabalhinho pra montar. E você tem que montar, tipo, conforme... Fique encaixado certinho, né? Porque se montar por montar é fácil. Mas tem que dar um sentido pro negócio, né? Esse aqui não encaixa. Mas, enfim, eu vou terminar de montar a minha casa. E ela fica muito legal. Muito topper. Bom, gente. Agora é a minha vez de fazer a minha casa. E eu escolhi a cor roxa. E peguei um pouquinho do amarelo, né? Que sobrou. E um vermelhinho que tá aqui. Eu decidi montar as partes divididas, ó. Primeiro eu fiz essa parte. Aí eu fiz essa aqui que vai ser uma torre. Essa parte aqui, ó. Pra eu mostrar pra vocês. É uma parte já da minha casa. Só pra vocês terem uma ideia. E eu vou depois juntar tudo. Agora, nesse momento, eu tô querendo fazer a parte da frente. Então, eu decidi que isso daqui vai ser a minha guarita. Que eu juntei essas partes, né? E eu vou fazer agora uma torre com uma escada. Escada é sempre mais complicadinho de fazer. Porque eu tenho que ver se vai encaixar certinho. Tá vendo? Ó, eu nunca sei se é assim. Ixi. Vamos ver. Vou colocar uma aqui, ó. Pra não ficar desfalcado, né? E agora... Ó. Ai, que lindo! Que ficou! Eu fiz essa torre também. Porque eu quero colocar ela. Pra ser o símbolo da minha casa. Vocês estão vendo, ó. Que todos os pontos da casa tem essa torrezinha aqui. Eu acho que vai ficar muito legal. Eu vou terminar aqui de montar. E depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Beleza, galera. Deu aí os 35 minutos. E agora é o momento de mostrar pra vocês as nossas casas de Lego. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês tudo de uma vez. E depois a gente vai detalhando. Tá? 3, 2, 1 e... Tchau! Exatamente, galera. Temos aqui as nossas casas. E agora a gente vai mostrar pra vocês como que a gente pensou. Como que a gente fez. Então, vamos começar com a Carols. Carolzinha, fala aí pra gente o que você fez na sua casa. A minha casa é uma casa um pouco veranesca. Porque ela é de vidro. É que não vai conseguir ver. Ah, é? Eu não tô vendo. Entendeu? Não tinha neto, não tinha nada. Tô zoando, tô zoando. Tá, fala aí. Tira a mão. Eu tô aqui, tá? Sou eu. Aqui, ó. É que eu tenho um portão, ó. Faz... Entendeu? Parece a muralha do Game of Thrones. É que é. Aí, é... Volta. Volta, entendeu? Volta. Aqui tem meus móveis e tal. É que também não dá pra ver. É como se fosse um vilarejo. Eu escondo as minhas coisas. Entendi. Entendi. É como se fosse um vilarejo aqui. É. Você gostou? Achei legal. Achei legal. E aqui tá o rei. Rainha. Eu. Rainha. Ok. Beleza. Legal. Tem aqui as colunas. Torres, colunas. Eu fiz aqui, ó. Um jogo de cores pra ficar mais interessante. Aqui... Só um minuto, por favor. Eu tô contando. Faltou aí, ó. Eu conheço essa cor aí, viu? Vai, fala. Aqui tem segurança. Aqui tem o porteiro e aqui tem as seguranças da minha casa. Entendi. Os caras ficam aqui analisando quais são os movimentos. Até porque... Tem os intrusos aqui. Os intrusos aqui. Então, João Vitor, fala aí o que você fez na sua casa. Eu tô muito de boa na minha casa. Não vou precisar invadir essa casa veranesca aí. Eu tô aqui, ó. Minha casinha, ela é o quê? Parece uma alface. Não, ela é rígida. Parece um repolho aqui. Ela é rígida. Parece a grama aqui da casa. Tá vendo? Aham. Rígida. Os móveis estão lá dentro, né? Não dá pra ver, mas tá lá dentro. E aqui tem um portão, ó. Ó. Nossa! Nossa, João! Olha só que legal. É, realmente. Essa parte foi boa. Encaixa perfeito aqui, ó. O brócolis saindo. É, aqui, ó. Ó, essa parte foi boa, eu juro. E aí, tô eu aqui, ó. Observando aqui no meu alçapão, pra cima. Entendi. Aqui é como se fosse um... Ah, um lugar pra você analisar quem tá chegando. É, ele fica olhando pra casa dos vizinhos. É. É. Porque tem muita coisa pra analisar, por exemplo, na minha casa. Ó. Entendeu? Então o jogador, ele fica de olho aqui, ó. Fica só de butuca aqui. É. Entendeu? Fica olhando e tal, o que tá acontecendo. Porque na minha casa acontece um monte de coisa. Tem que todo copiar. Entendeu? Ó, aqui, ó. Esse aqui é o meu personagem. Esse cara... Vixe, esse cara é muito bom. Entendeu? Aí, ó. Tem aqui a entradinha. Ele tem que pegar e ele tem que falar um código. Quando ele falar esse código, ele consegue entrar na casa. Entendeu? Aí, ó. O portão, ele faz assim também, ó. Ai, Pedro, eu só me imitando. Não tem que falar o som. Ninguém vai imitar. Você nem tinha cuidado. Óbvio que eu tinha. Não tinha. O cara chega aqui e fala assim. Abra-te, César. Aí, ele faz assim. Pedro! Esse seria o fecha-te, César. Esse aqui, Sérgio, fecha-te, César. Agora, aqui, o abra-te, César. Abra-te, César. Aí, o carinha entra. Entendeu? Aí, quando ele pega e fala assim. Ele só tem que dar duas palmas. Fechou. Nossa, chique, hein? E ele fica lá no escuro, sozinho. Exatamente. Não, é que aqui ele tem um negócio que vai pra baixo. Vem até aqui, assim. É um bunker. Ah, sim, claro. Exatamente. Mas, enfim. E aí, é uma casa muito robusta. Uma casa alta. Vocês podem ver que, por exemplo, o pé direito da casa é muito maior que essa caseca aqui. Então, mas acontece que você tinha mais peças. Caseca, caseca. Engraçado, né? E aí, enfim. Aí, por exemplo, se acontecer algum problema, algum problema grande na casa, alguém tentou invadir porque a casa é muito boa, aí ele pode pegar e fazer o que? O S.O.S. S.O.S. Aí, o que acontece aqui? Ah, é Pedro, nossa! Abre a parte de trás. Abre a parte de trás e ele sai correndo e vai embora. Entendeu? Essa casa aqui é imovível. Exatamente. Então, basicamente. Se bateu um vento, foi embora. Isso. Bom. É, o Pedro, ele ficou se gabando. Mas é uma casona. Então, agora vamos dar uma olhadinha na casa da Laís. Vamos ver, Laís, sua casa. O Pedro ficou se gabando da altura da casa dele, mas engraçado que da altura da minha casa, eu consigo ver lá debaixo a casinha dele. Minha casa é bem mais alta, bem mais monumental. Ai, toda empolgada. Ai! A minha tem mais de um palmo, a sua tem um palmo. Entendi. O que acontece? A minha casa, ela é inspirada na arquitetura oriental. Então, ela é cheia de teiradinhas. Vocês podem ver que ela é diferenciada de todas, entendeu? Entendi. Ela é uma coisa bem diferente, cheia de pontas. E, por exemplo, eu vou mostrar como que funciona. Eu estou aqui, ó, na sacada, tá? E ela tem as aberturas, que são em vidro. Por isso que vocês estão enxergando. E também, aqui é a cascata, que é o portal de entrada. Tem uma cascata aqui no meio. E aqui são os acessos, né, de entrada dos pedestres, das pessoas. Vizinhos. E dos meus vizinhos e xerixos. Você tá na rua? Dos meus vizinhos e xerixos, né? E aqui é tipo um portal, assim. É um portão, é tipo, para demarcar a entrada, entendeu? Qual que é a entrada? Portal. Ah, tá, entendi. Eu achei que já ia copiar a entrada do meu. Não, não, na realidade é bem isso. E daí ele é todo assim, todo desconstruído. É uma coisa bem simétrica, né? Aquela coisa que você foi colocando... Não, não foi colocando muito pelo contrário. Eu fui pensando. Eu não fui pensando para você. Porque o seu, você foi colocando e o meu que ia dar. O meu... Tá rindo de nervoso. Do meu. Tudo que eu colocava de um lado, eu fazia do outro. É o espelho. É perfeito. Vocês podem olhar de todos os ângulos, ó. E para abrir a porta, para entrar, é assim, ó. A fonte sai do lugar. Não sai, mas claro, ela tem um trilho. Ó, a fonte sai, aí ela vem para o lado. Aí a pessoa, no caso eu mesma, entro, ó. Plena. Entendi. E eu fico no conforto da minha casa. E aí a fonte volta. A fonte volta. É um segredo, né? Ninguém sabe onde é a entrada. Muito bom. É, para não vir gente curiosa, né? Muito bom. E por último, mas não menos importante, a casa da Ana Moscoli. Nossa, amiga, linda. Fala aí. Uma casa vermelha, puro, cheio de amor. O que acontece, gente? A minha casa é uma casa de praia. Por isso que a minha casa, ela não é uma casa assim, tão grande quanto a de vocês. Porém, ela é fresca. Ela é fresca, por isso que ela tem várias aberturas aqui. Mas enfim, ó. Essa é a parte da escada. Você sobe aqui, ó. E aqui é tipo uma laje, entendeu? Você pode tomar sol aqui, de boa. Por exemplo, eu tô tomando meu solzinho, porque eu adoro tomar o sol. Né? Eu e a minha amiga Laís. Estamos tomando sol. Aqui, a parte, essa parte aqui é a que divide aonde é a praia. Isso aqui é tudo areia. Ah, tudo areia. Ó, tá vendo isso aqui? É a cor da areia. Tudo areia isso aqui. E essa parte de trás é a minha casa. Entendeu? Aqui fica, né, os meus cômodos, tudo aqui. É privado, assim, é bem privado, né? É bem privado, entendeu? E é isso. Entendi. Bem simples, porém. Então, a sua casa, no caso, ela é aqui. Ela é aqui. Minha casa é aqui no fundinho. E aí, aqui é a minha praia. A praia é minha. É uma ilha, na verdade. Aqui não é praia, engraçado. E eu tentava precisar onde tá o mar. Aqui é asfalto. Pra lá. Pra lá, vem pra lá. Praia é quase que enfim. É, tem bastante areia. Bom, ok. Então, galera, vocês viram aí a casa de cada um aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. E eu quero que vocês coloquem nos comentários qual foi a casa que vocês mais acharam. Legal. Casa de Lego, né? A minha. A minha. Pode dar mais uma última olhada aqui em cada. Tá? Casinha da Carol. Casinha do Joãozão. Tem também a casinha do Resendão. Resendão. Nossa, horrível. Né? Aí tem a casa aqui da Laís. Horrível também. E tem a casa da Ana Moscone. Ok. Então, é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários aí qual casa ficou mais legal. Cara, gostou? Deixa o seu like. Muito obrigado. 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. E pro canal chegar a 28 milhões. Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo sempre. Fiquem ligadaços aí, tá? Fica muito ligado. E lembra também de seguir a gente aqui nas redes sociais. Segue lá. Segue pra você ficar ligado em tudo. Fechou? Fechou. Beijo pra todo mundo. Valeu, falou e tchau. Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Sobe de massa, sobe de top e clica aqui noites.